A CIDADE NO BRASIL Cadê ela? Não precisa chorar. Vai dar uns 15 anos ainda. Agora é 15 anos. Agora tem que dar uma burnina aí. Não, não, não. Fala pros três caras ali perto. É chuveiro, leva ele no chuveiro. Olha o Miguel. Não, não, não. Não, não, não. Você viu o Dobby, Fih? Olha aqui, vê se machucou. Ele tava deitado, água tava tampando as costas dele. Tá tampando já, né? customers, הש pra血ón, chefe de mamãe, te alcanza e a mínima escola. Fica de mamãe, Fica de mamãe, Fica de mamãe, A C anderen chiquei, Saber você apareceu lá,